Estamos começando nossa aula de inglês nesta segunda-feira, 3 de abril de 23. Nós vamos fazer leitura e tradução do vestibular da UEM 2021. O texto chama-se 7 Bays of Skills. Título. Como que nós vamos trabalhar? Qual que é o teu nome, Levi's? Levi's está escrito aqui. Não é Levi's teu nome? Pedro. Peter Levi's. Muito bem, Pedro Levi's. Eu vou fazer leitura em inglês do texto e você acompanha a leitura e subline as palavras que não conhece. Porque depois eu vou traduzir o primeiro para... Não é para sublinhar tudo, você conhece algumas palavras, sim. Não vem com coisa não, ah, não sei nada. Mentira, sabe? He é ele, she é ela, they é ele, sabe ou não sabe? Are, is, sabe também. Essas coisas básicas você sabe, então não precisa sublinhar tudo. Não vem fingir de, ah, tadinha, não sei nada. Sabe sim. Você esforça, né? Tem que fazer um... Sua parte. Ai, que chique você está com o negócio, hein? Pegou a folha? Tá. 7 basic financial skills no young adult should leave home without. Título. Pedro Levi's, faz a tradução. Já vimos que skills é habilidades. O que seria esse should? Deveria. Leave. Deixar, sair, partir, abandonar. Vai depender do contexto que vai significar. Muito bem. O without, with, within e without. Without você conhece. Sabe por quê? Porque tem aquela música famosa que diz With or without you, with or without you. Com ou sem você. Não sabe a música? É que eu canto mal. Tá bom. Mas você conhece a música, sabe? Sabe ou não sabe? With or without you. É you too? Não? É you too? Claro que é. É que é banda de velho, né? Mas tudo bem. Vou dar essa descontada para vocês que não sabem. 7 basic financial skills no young adult should leave home. Que é home? Momento. A menina vai falar. Home. É. Ah, tá vendo que sabe? E ela falou que não sabia de nada. Né? Sabe? Casa. Lar. Home. Suite. Home. Suite. Home. Lar. Doce. Lar. Home. Suite. Home. Lar. Doce. Lar. House. É a casa construção. Como é sua casa? Grande? Pequena? É prédio? É apartamento? É mansão? É... Interessa. Essa é sua house. Home. É lar. Onde você é acolhido. Tem uma significância diferente. Correto? House. This is my house. Essa é minha casa construída. De qualquer coisa. De madeira. De tijolo. Minha casa é um container. Não quero saber. Essa é sua house. Seu lar. 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 Ficou bonito assim o interior. Lar. Seu lar. É onde você é acolhido. Tradução do texto. Peter Levice. Traduz o título. Que nenhum jovem adulto deveria deixar a casa sem. Nesse sentido é sem saber, né? Sete habilidades. Muito bem. Sete habilidades financeiras básicas que nenhum jovem adulto deveria deixar casa sem saber. Ou saber aqui não está. Mas entende-se que with é con, within é dentro de e without, sem. Sem saber, sem conhecer. É esse o sentido. O verbo saber, conhecer não está escrito, mas você o supõe. Não é? Está acompanhando? Estou falando muito rápido. Vai ser assim daqui para frente. Primeiro parágrafo. Eu leio, você sublinha as palavras que não conhece. College sometimes feels like an empty. Empty é para sublinhar? É o contrário, é full. O que é full? Cheio, completo. E empty? Vacio. Se seu carro é importado, antigamente quase todos os carros eram assim. Empty, full. E aí aparece a fatídica luz amarela. Piscando. Ficou sem combustível. Empty? Vacio. Full. Cheio, completo. Sabia ou não sabia? Sabia. College sometimes feels like an antispace between. O que significa between? Entre. Muito bem. Childhood. Infância. Adulhood. Idade adulta. Adultéis. Certo? Está acompanhando? Fala. Sim? Ok. Vamos. Fique de olho em você agora. But once. Que é once? Once. Twice. Three times. Four times. Já ouviu falar? Once up in a time. Once up in a time. In a far, far land. Lá estava Sherrick. Once up in a time. In a far, far land. Sim? Havia uma vez. Era uma vez. Isto aqui é uma vez. Twice. Duas vezes. Três vezes. Three times. Quatro vezes. Four times. Uma vez. Duas vezes. Once. Twice. Anotou? Ah não, eu já sabia. Anote. É para anotar. Se não, depois se esquece. Pode anotar. Anotou? Ou já sabia? Ah, que sabida. Muito bem. But once. Linha dois. But once a young man or woman graduates from high school and starts their new stage. O que seria stage? Estágio? Não. Stage pode ser isso aqui também. Tablado. Também pode ser stage. Vai depender. Inicia seu novo fase, nível, parabéns. Muito bem, champion. Etapa. Também pode ser. Correto. Quem falou? Ótimo. Eu estava, eu não vi que você falou e estava achando que era aquele lá. Linha quatro. New stage. They are basically adults and they need to be able, to be able, to be able, ser capaz. Agora escreve, quero ver. To be able, ser capaz. To be able, final da quatro, início da cinco. To manage, que é manage? Você menina, manage. Ah, tem que explicar, porque eu estou perguntando. Manejar, administrar, gerenciar, manager. O que é isso que eu estou falando? Administrar, gerenciar, manejar, certo? Manager vem do que? Desse aqui. Gerenciar, administrar. Manage, linha cinco. Their own financial affairs. Seus próprios assuntos financeiros. Você achou que a fé era amor? Não é não. É só nas revistas, ti, ti, ti e sei lá o que é. Oi? Assuntos. Tradução. Agora você escreve. Se tiver dúvida em alguma palavra. A faculdade, às vezes, sente-se como um espaço vacio entre a infância e a vida adulta. Mas uma vez que um jovem ou uma jovem se gradua do colegial e começa a ser um novo... Não. Fase. Sua nova fase, etapa, eles estão sendo basicamente adultos e eles precisam ser capazes de administrar seus próprios assuntos financeiros. Ficou bonito? Quero que eu repita. Alguma dúvida? Vai escrever tudo, não é para escrever tudo. É para escrever aquelas palavras só. Se vai escrever tudo, vai virar taquígrafa de secretaria executiva. Diga. Posso? A faculdade, algumas vezes, sente-se como um espaço vacio entre a infância e a vida adulta. Mas uma vez que um jovem ou uma jovem se gradua do colegial e começa sua nova etapa, eles são basicamente adultos e eles precisam ser capazes de administrar seus próprios assuntos financeiros. Sim? Devo repetir mais alguma coisa? Pode perguntar. É a primeira aula. Só hoje que eu vou ser bonzinho e vou repetir. Diga. Linha? Quer que eu repita alguma coisa? Ficou atrasada em qual linha? Nada? Pode perguntar. Sempre que tiver dúvida, pergunte. Sempre que ficar atrasada, levante a mão. Eu sou bem... Atento. Seis. Com isso em mente. Parabéns. Muito bem. Consider the following checklist of sorts. Leve em consideração a seguinte lista a ser verificada. Of sorts. Fala, champion. Que pode ser? Levi's. Não sei. É o que estou perguntando. Não sabe também? Gente, nossos avantajados também não sabem? Assuntos, temas, coisas. Sim? Sorts. Você falaria em português assim, os bagulhos aí. Um monte, um amontoado de coisa. Sabe esse amontoado? Você abre o armário e... Nossa. Um bagulho só. Uma amontoada de coisa. Não é? Já vi seu armário. É. Vamos. Sim? Continuamos. Linha 7. Estes são as coisas que os jovens adultos precisam saber antes de ir embora de casa. Aí está fácil. Pode traduzir. Conseguem? 7. Estas são as coisas que os jovens adultos precisam conhecer ou saber antes deles sair de casa, partir de casa, partir de casa, deixar a casa. Correto? Não é assim. Ramones? Você fez leitura e tradução do texto? Junto comigo? Eu quero que me diga, na linha 15, o que significa for granted? E agora? Se eu tenho um piripá que caiu morto aqui, a culpa é toda sua. Não pode? Não é assim que se faz a prova. É uma coisa que nós iremos conversando ao decorrer das aulas. Qual é o primeiro? Por que estamos fazendo isso? Acha que eu gosto de fazer assim? Não, não gosto. Eu, por mim, dava o texto e só discutia as perguntas, respostas. Não é assim que se faz. Você precisa ler e traduzir o texto. Porque tem perguntas de compreensão leitora. E a compreensão leitora no seu cérebro funciona em português e não funciona em inglês. Justamente porque tem lacunas de vocabulário. Você está falando com um professor que tem 20 anos de experiência em cursinho. E aí, quantos vestibulares você já fez depois que terminou o terceiro? Diga, campeão. Nas seis? Check list. Mind. Essa é a seis, não é? With that in mind. É isso que você está perguntando? Ah, posa vírgula. Consider. Considere, leve em conta. Você não tem followers? Nas suas redes sociais. Seguidores, não é? Sabia que followers é seguidores? Porque o verbo to follow é seguir. Não é verdade? Better. Very well. Sim? Oh, veja bem, champion, você me fez lembrar uma coisa. Tem palavras em inglês, escritas, que você pode dizer, uh, o que será que significa isso? Tem algumas que você consegue. Essa aqui, você conseguiria. Se follower é seguidor e follow é seguir, following... Se desprende por consequência do que você já sabe, correto? É isso que você tem que tentar fazer quando faz a leitura da prova em inglês. Ok? E eu vou repetir, a compreensão leitora do texto é fundamental. Se você não faz compreensão leitora do que está lendo, você não vai conseguir tirar mais de 15 pontos. Dez, 12, talvez. Mais de 15 não vai, certeza. O que nós iremos fazer em este primeiro mês de aula é fazer leitura e tradução de textos. As questões ficam por sua conta. Eu tentarei dar resolução a algumas questões, principalmente gramaticais ou aquelas que são típicas pegadinhas da UEM. Mas, as perguntas de compreensão leitora é você que vai responder. Sabe por quê? Porque eu já fiz a tradução. E, à medida que nós iremos avançando em conteúdos e fazendo cada vez mais e mais exercícios, então, nós iremos ficar mais rápidos na tradução. E aí, poderemos, então, ver com calma e paciência cada uma das questões. Mas, minha aula se baseia justamente nos exercícios da UEM, da Federal, de Londrina e só. Não vou fazer mais nada. E nós, em, eu espero, em abril mesmo, apesar, não, segunda-feira não tem feriado, segunda-feira não é abril, né? Ótimo. É sexta. Melhor ainda, né? Então, nós iremos desenvolver os PAS 1, 2 e 3, porque ele é gradativo na sua exigência. Supostamente, o PAS 1 deveria ser relativamente fácil para você. O PAS 2, mais ou menos, não é tão fácil. O PAS 3 é tão difícil quanto o vestibular. Então, nós iremos fazer a escada. PAS 1, 2, 3, vestibular. Vestibular. PAS 1, 2, 3, vestibular. Correto? Desse modo, eu sei que estou treinando vocês para um maior grau de exigência enquanto o que é solicitado. Correto? Gostou? Se não gostou, vai ter que mudar para espanhol, porque vai ser assim mesmo. Ok? Vamos. Estou na linha 6. With that in mind, consider the following checklist of sorts. These are the things young adults need to know before they leave home. Correto? E aqui, então, ele vai numerar sete coisas. Sim? É, tem sete lá atrás. Vamos. Primeira. O que está escrito aí? Como acessar o dinheiro de quem? Aqui no diesel. O que é there? Deles. É plural. Oh, carambolas. É só show, né? They, there. Eles, deles. Correto? For me, for you, for him, for her, for us, for you, for them. Para eles. Their money. O dinheiro deles. Sublinhou. Escreveu. Anotou. Aí mesmo, na folha. Pode ser. Se tem um caderno, melhor ainda. Se tem um fichário, ótimo. Mas, eu, eu, eu lhe recomendo que você anote na mesma folha. Tem esse espação em branco aqui, nesse caso, facilita. Sabe por quê? Porque essa vai ser sua revisão para a língua estrangeira quando você se confortar com o vestibular ou concurso. A mesma folha. Nós iremos fazer inúmeros exercícios. Os mais possíveis. É a forma que eu achei mais concreta de treinar você para fazer um bom, uma boa pontuação. Meus alunos de ensino médio, eu dou aula aqui no ensino médio de manhã, né? Primeiro, segundo, terceiro. Eu faço, no segundo, eu faço com eles Paz 3. Porque já fizemos todos os Paz 2. E a mesma coisa acontece em primeiro. Termino o ano fazendo Paz 2. Porque eu já fiz com eles todos os Paz 1. Eu pretendo fazer a mesma coisa com vocês. Vamos. Linha 11. Before your son or daughter leaves home, make sure they know what accounts they have. Que accounts? Contas. Nesse sentido, está se referindo a contas bancárias. Tem alguma outra palavra nessas linhas que eu li que você não conhece? Pode levantar a mão e perguntar. Sem vergonha. Eu preciso de alunos sem vergonha. Tem que perguntar se tem dúvida. É para ser sem vergonha de perguntar. Diga, champion. Dota. Filha. Son. Filho. Dota. Filha. Linha 11. Before your son or daughter. Conta. Antes que teu filho ou filha deixem a casa, saiam de casa, partam de casa, assegure-se, make sure que eles sabem quais contas eles têm. Final da linha 12. How to view those accounts. Como ver essas contas. How to deposit into those accounts. Como depositar nessas contas. And how to get money out of those accounts. E como retirar dinheiro dessas contas. It sounds simple. Se escuta fácil. Parece fácil. Soa simples. Fácil. Mas, don't take it for granted. Mas, não dê isso por garantido. Garantido. Granted. Garantia de. Ter certeza de. Você não está notando nada? Por quê? Empresta a caneta para ele? Pelo amor de Deus. Qual é a dificuldade de dizer? Você me empresta a sua caneta? Depois você paga aluguel da caneta. Está vendo? Vai cobrar aluguel, Pedro? Que absurdo. Que falta de solidariedade isso. Vamos. Nem te conheço, Pedro. Já estou brincando contigo. Linha 15. Thanks to online banking. Todo mundo sabe o que é online banking. É o que você faz no celular, aplicativo do banco ou no caixa eletrônico. Né? O banco online. A mobile apps e os aplicativos de celular. Em inglês, você não fala celular phone. Você fala como? Mobile phone ou smart phone. Não é verdade? O que significa smart phone? O que significa smart phone? Mobile phone. Telefone celular. Oh, veja bem, é simples. O telefone é móvel, contrário do fixo. Percebeu? O fixo está fixo e o outro se mobiliza contigo. Móvel. Certo? E o smart phone. O que é smart? Inteligente, esperto, sabido. Bright, intelligent. Smart. Bright, intelligent. É sinônimo. Certo? Celular phone que você não vai achar nunca. Por que nós chamamos celular o telefone? Celular do quê? Está formado por células. Tem células. Celular como? Ninguém se perguntou isso nunca? Que falta de questionamento intelectual é essa? Por que chamas esse telefone celular? Porque é outra forma de chamar as baterias células. Não sabia? Em inglês seria, oh my gosh. Vamos. Linha que eu parei? Estou perdido. Que? 16. It's easier than ever. Traduz, Ramones. It's easier than ever. Linha 16. Final da 16. It's easier than ever. É mais fácil do que nunca. Mas professor, nunca é never. Não é? Mas é nunca mesmo. Que a gente fala desse modo. It's easier than ever. É mais fácil do que nunca. Dois. Linha 18. How to read the bank statement. O que seria statement? alguém symptoms. In pain? O que ele falava? Obrigado. Baixar. Graças. Graças ao eu. É mais urgente. Talvez. Graças. sua questão champion estou falando sempre porque está escrito na camiseta é o que eu vejo entendeu então é igual que sua pergunta a do peter levais aqui pedro thanks to graças a é uma coisa de interpretação não é coisa de conhecimento percebe percebe a interpretação do que está escrito lá não é o pé da letra por isso que o google tradutor não serve eu chamo com meus alunos o google e não serve se você coloca lá vai dizer obrigado a nada a ver é graças a certo ok a trina bank statement escreve aí statement que significa statement não é ser fã onde tour estabelece correto no texto extrato bancário mas a palavra state ou statement hoje está ruim aqui este momento veja presidencial este momento a declaração presidencial o verbo to state é parecido com estei não sei teu afirm tá escrevendo junto comigo eu vou lá ver se inscreveu sei tela firme declare tá escrevendo eu vou descer eu vou descer daqui vou olhar alguns cadernos o sei to tell to affirm to declare to state declarar dizer contar afirmar declarar correto também pode colocar aí ad adicionar somar somar adicion soma não é tá vendo como é interpretativo e não é ao pé da letra parabéns yellow girl muito bem como ler um extrato bancário anotou os verbos esses verbos são perguntados geralmente não é ai o professor quer que anote tudo é para anotar sim porque são coisas que são perguntados verbos que falam que dão informação dizer contar afirmar declarar adicionar declarar state e declaração statement ok anotou ok anotou você não acredita que eu vou descer e vou olhar eu vou sabe professor chileno é chato ch de chato chileno chato continuamos moisés e você fique atenta que vai que eu abro o negócio e depois fecho né para ter cuidado passe correndo enquanto está aberto que depois eu vou fechar sabe a história do moisés da bíblia fechou mar já era vamos você me avisa do horário natan eu vi que você estava mexendo aí mas eu não prestei muita atenção que tristeza vamos deixar tarefa então ok qual é sua tarefa sublinhar todas as palavras que não conheça no texto eu inicio a próxima semana a aula fazendo só a tradução não vou ler mais correto e aí então nós iremos terminar a tradução e responder as questões que não são de interpretação de texto que a interpretação de texto você que tem que fazer ou acha que eu vou fazer todo o seu trabalho não vou joia see you see you next week bye e aí e aí